Eu quero um morro do barraco sem água, eu Eu quero um morro do barraco sem água, eu Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor Eu quero um morro do barraco sem água, eu Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor Eu quero um morro do barraco sem água, eu Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor Eu quero um morro do barraco sem água, eu Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor Eu quero um morro do barraco sem água, eu Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor Eu quero um morro do barraco sem água, eu Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor Só pra sentir no teu bote da neve suor whatver Eu Urabat Azhand